Olá, pessoal! Vamos falar agora um pouco sobre o que acontece na primeira semana de gestação humana. Lembre-se, o processo de gestação inicia-se com a fertilização. Após a fertilização, nós começamos a contar o tempo de gestação, que na espécie humana está em torno de 38,6 semanas. Bem, vamos começar, então, com o primeiro evento que ocorre logo após a fertilização, que é a ativação do gameta feminino, o ovócito 2. Quando ocorre a penetração no interior do ovócito 2 do espermatozoide, do conteúdo interno do espermatozoide, o ovócito 2 vai ser ativado, terminando a meiose 2, lembre-se que ele estava estacionado na metáfase 2. Ele vai terminar a meiose 2, gerando o núcleo do óvulo e também o segundo polócito. Assim que ocorre a entrada dos espermatozoides, ocorre o que a gente chama bloqueio rápido da poliespermia e bloqueio lento da poliespermia, a chamada reação de zona ou cortical. Esses dois processos visam impedir uma dupla fecundação. Bem, após isso, forma-se o óvulo com dois pronúcleos, núcleos com haploides, um do espermatozoide e o outro do ovócito 2, agora óvulo, né? Esses dois pronúcleos vão se unir no processo que a gente chama singamia ou cariogamia. E depois vai acontecer um pareamento de homólogos para verificação de erros no processo de singamia e nos processos anteriores. Bem, a seguir, o ovócito 2 ativado vai entrar nos processos de segmentação ou clivagem, que são mitoses simplificadas, em que vão ser formadas células com volume menor, denominadas blastômeros. Quando se forma a fase de 16 blastômeros na espécie humana, nós temos a chamada mórula. Essa mórula vai passar por um processo de compactação, a partir da união por junções adesivas e oclusivas na sua parte externa, formando, então, uma estrutura mais compacta que vai, agora, ligar as bombas de sódio e potássio, jogando íons sódio e potássio para o seu interior. Junto com esses íons, vai água. E aí você vai ter uma diferenciação dessa estrutura em três regiões. Inicia-se, então, a fase chamada blástula ou blastulação. Nessa fase, o embrião, então, já está subdividido em três áreas. Uma parte externa, chamada trofoblasto, uma parte interna, chamada embrioblasto, massa celular interna ou maciço celular interno, e uma cavidade, a blastocélia ou cavidade blastocística. Após o quinto dia de desenvolvimento, esse embrião na fase de blástula, chamado blastocisto, invade o interior do útero, sai, portanto, das tubas uterinas e vai passar pelo processo de inidação. Inicialmente, ocorre a eclosão do blastocisto, que vai deixar para trás a zona pelúcida, resquícios da corona radiata, e também o polócito 1 e o polócito 2, duas células para descarte de material genético. A seguir, ele vai fazer junções fracas com o epitélio do endométrio, normalmente no terço superior do fundo do útero, junções fracas com a proteína L-selectina e depois junções fortes com as integrinas, ambas proteínas produzidas pelo trofoblasto. Aí, ele vai passar para a fase de invasão no sétimo dia. Nesse sétimo dia, então, a gente vai observar também a diferenciação do trofoblasto, que vai se diferenciar em dois tecidos, o sincistotrofoblasto externo e o citotrofoblasto interno. Além disso, a liberação de moléculas, principalmente do grupo das citocinas, vai fazer com que ocorra nesse endométrio uma reação decidual. Ou seja, ele vai se transformar num tecido mais amigável, mais amistoso para o embrião que está se introduzindo no seu interior. Bem, essa reação decidual vai formar um tecido conjuntivo rico em fibroblastos, chamado decidua. Aí, no início, então, da anidação ou implantação, a gente está terminando os eventos da primeira semana. Bem, esses são os eventos, então, que eu gostaria de contar para vocês, de forma resumida. Todos esses eventos estão descritos de forma mais detalhada em outros vídeos. Assistam os outros vídeos para vocês entenderem melhor. Um abraço, pessoal, e até a próxima!